Entre os muitos mitos que circulam sobre os gatos, talvez o mais conhecido seja o que eles sejam animais independentes. Mas isso não é verdade. Os gatos são animais de estimação, isto é, eles dependem de nós. Mas eles realmente sentem a nossa falta? Nós já vamos explicar nesse vídeo do perito animal. Os gatos são animais de uma notável inteligência. Eles se relacionam com a gente usando todos os seus sentidos e graças a isso compõem uma imagem e elaboram as suas memórias. Além disso, eles são animais bem apegados às suas rotinas. Eles reconhecem bem o ambiente e a família e sentem falta dos seus tutores caso haja alguma mudança. É por isso que eles não gostam de mudanças ou de ficar longe dos seus tutores em época de férias, por exemplo. Os gatos sentem falta dos seus tutores e de casa a tal ponto que eles morrem quando são abandonados, segundo algumas associações de proteção animal. Nem todos, mas uma porcentagem considerável desses animais sofre tanto no abandono que são dominados pelo estresse. Então eles param de beber, comer e acabam ficando doentes e morrendo. É por isso que nós precisamos entender a importância que as rotinas têm para essa espécie e se nós tivermos a oportunidade de ver a reação de um gato a uma modificação do seu ambiente, como a chegada de uma nova pessoa em casa, é fácil entender que o estresse faz ele perder todas as suas referências de lugar e de figuras de apegos, já que os gatos, embora não como os cachorros, estabelecem também um elo importante com a sua referência humana. E sim, os gatos se lembram nos seus antigos tutores ao longo de suas vidas. Graças ao vínculo estabelecido e a capacidade cognitiva que eles manifestam, eles são capazes de fixar a memória da pessoa com quem vivem e mantém isso por anos. É por isso que os gatos sentem falta das pessoas se estão separados e podem ser afetados pelo abandono. Felizmente, mesmo que eles nunca se esqueçam da sua antiga família, muitos são capazes de aceitar e fazer parte de outra e serem felizes novamente. Como nós já dissemos, os gatos sentem falta dos seus antigos tutores e se lembram deles por toda a vida, mas é possível adotar um gato adulto e até idoso e que ele se adapte a esse novo lar. Para isso, é importante oferecer tudo aquilo que é conhecido como um ambiente enriquecido, onde ele possa realizar as atividades da espécie, como brincar, escalar, arranhar, descansar em lugares altos e monitorar seu território e, é claro, dormir. Tenha paciência, não force o contato e dê espaço para que ele se adapte à nova casa e estabeleça um novo vínculo felino humano com ele. E o seu gato, já ficou com saudade de você? Conta para a gente nos comentários e se você gostou do vídeo, não se esqueça de assinar o canal do Perito Animal e curtir!